Muito bom dia caros amigos pescadores, sou Roberto Oliveira, pescador da Gerais, agora de manhã no calorão danado, para fazer mais uma pescaria aqui no nosso querido Lago de Furnas, no município de Alfenas, pessoal, muitos de vocês pedem lá, a das Gerais, você não fala o lugar que você está pescando, pessoal, eu não falo o lugar que eu estou pescando quando é lugar de área que não é aberta a público, igual aqui, certo? Infelizmente caros amigos, pelo mau comportamento dos pescadores, nós que somos pescadores, aqui, pelo menos aqui na região, quase que 100% dos proprietários não podem nem falar em pescador, porque aonde libera para entrar pescador, passa uma semana o cara tem que pôr uma caçamba lá para tirar uma caçamba de lixo, fora bagunça, pessoal não respeita limite, não respeita cerca, onde tem lavoura, horta, vai, carrega o que acha, então aqui é o seguinte, devido a esse comportamento dos pescadores, as áreas estão muito poucas, e se você quiser duvidar do que eu falo, é só dar uma andada para essas beiras da BR-491, onde é aberto e entra todo mundo para vocês verem, o monte de lixo, a bagunça, a desordem que é, então é por isso, pessoal, eu quando eu quero gravar esses vídeos mais tranquilos que vocês veem, pescar mais tranquilo, eu acesso a esse lugar, nas propriedades dos amigos, e aqui não é diferente, chegar aqui tem que abrir dois cadeados, duas porteiras, valeu? Bora pescar? Então vamos! Vamos meter ceva no poço, lá que a pescaria hoje promete, esse é um palanque improvisado, o lago de Furna baixou bastante, agora está estabilizado, e estamos esperando a chuva farta vir, e o lago retornar. Pessoal, toda pescaria, eu falo para vocês, que o importante, é a ceva, porque a gente mantém o poço cevado, e na hora da pescaria, eu jogo essa mistura, que vocês sempre estão vendo, lá na onde vai ficar a ponta da vara, ó, farela de arroz, farela de trigo, ração, quileira azeda, a bola afunda lá, está fervendo de lambari, e aí, está fervendo de lambari, está fervendo de lambari, aí, joga um pouco, deixa, depois joga mais, a represa já baixou um pouquinho, essa semana, ela está assim, baixa, sobe, baixa, sobe, está mantendo, mais ou menos o nível, agora pessoal, vamos soltar umas varinhas, e aguardar, certo, ver se aparece aí, algum peixinho, lambari tem demais, isso que a gente vai estar usando, bichinho, sempre um bichinho de boa qualidade, olha, olha, olha que que os bichos bonitos, minhoca, que eu ainda vou arranjar por aí, e vamos usar também, o capim marmelado, que tem hora, que o cdzinho, vira um fragelo na isca, e o chimburé, é mais lerdo do que ele, a gente pesca o, o chimburé, eu chamo de piau branco, mas ele não é um piau, é, é o chimburé, taiguara, campineiro, e tem vários nomes, certo, gosta de pegar nisso aqui, e também as vezes, se sobrar para tilapia, a rendalhes gosta de pegar nessa isca também, pessoal, joguei trato agora, eu vou começar, vendo como é que está o piau campineiro, sistema de isca o capim no anzol, eu já mostrei várias vezes no canal, o anzol pequeno, o marcego 8, sistema de trouxinha, o piau se você der nó, ele vai comendo as pontas, até chegar no nó, depois ele para, sistema de trouxinha, ele vai comendo, na hora que chegar em cima, ele põe tudo na boca, sem lambarinho demais, não vou soltar nem bichinho, vamos ver se tem piau aqui, piau não, o chimburé aqui, se tiver, ela deita já já, olha lá, já está mexendo, quer ver que deitada que vai dar, olha lá, ele pega devagarinho no capim, enquanto isso, eu vou abrir as varinhas aqui, olha, olha que beleza, olha, olha, olha que beleza, ele come primeiro a ponta, olha, ele come a ponta, a hora que chega naquela, na trouxinha, como não tem nervura, não tem nó, ele põe na boca, faz fácil, é um dos peixes, mais esportivos, para se pescar, pessoal, com uma trainha leve, dessa, uma varinha, Rouge Power 2, 70, olha, a boquinha verde, dele, olha, embora eu tenha feito isso, várias vezes, eu vou fazer bem pertinho aqui, no detalhe, para vocês verem, aqui uma folha do capim marmelado, corta aquela folha, mais suculenta, aqui no meio, tem uma nervura, passa, dobra ela, passa um anzol e tira, vai ficar, só coisa mole, que o peixe adora, agora aqui você dobra, olha, dobra ela, olha, vai dobrando, dobra, 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 está vendo, como é que fica uma trouxinha, aí um anzolzinho pequeno, fica de um lado, ó, fica de um lado, vira ele, e fica do outro, ó, não dá nó não, e chega aí para cima, ó, como é que fica, ele vai comer na ponta, a hora que chega nessa parte, mole aqui, não tem nó, não tem nada, tchau pardal, vamos lá, ó, joga lá, vamos lá, O que é isso? 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 Olha! O que é isso? Peguei uns campineiros, piau, agora saiu atirar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É o ratinho não, é o ratão. É o ratão mesmo. Ô torpedo. Pesce mais gostosa de pescar. Taiguara, Campineiro, Timboré, ai ai bruto que é um cavalo Vai embora, Pé de Galo Ta o cardume na cela Pega na caída, bicho burro Pega na caída, galera Faz bagunça, faz bagunça, faz bagunça Calma, calma, e ai, bicho é bruto demais, ta louco Escribijo Vai pessoal, agora veio a marguerita, opa, bicho bom, bicho bom, bicho bom Olha, olha, uma rendalha isso Olha que rendalha bonita, ó Caros amigos, é bem de manhã Eu vou encerrar a primeira parte dessa pescaria Muito difícil, mas saiu uns peixinhos aí, saiu umas tilapinhas Solta muito quente, eu tenho que arrumar uns negócios ali em cima Vou dar um tempo, daqui a pouco a gente volta Valeu Vocês que foram comigo até agora, não deixem de assistir Segundo tempo dessa pescaria não Valeu, grande abraço Obrigado